Campeonato paranaense em Curitiba, Paraná e Maxubara. Tico derruba James, pênalti. Ricardinho bate e faz, 1x0 Paraná. Ricardinho precisa chutar duas vezes para marcar o segundo. Caio Júnior quase caindo, consegue tocar para o gol, 3x0 Paraná. Paulista faz boa jogada e deixa Tico livre. Ele chuta e marca, Maxubara 1, Paraná 3. Reginaldo ajeita de cabeça para Caio Júnior chutar forte de fora da área. Paraná 4x1. Tico se livra do zagueiro e chuta para completar a goleada. Paraná 5, Maxubara 1. Paraná e Curitiba são os líderes.